Jonathan Azevedo foi afastado na quarta-feira das gravações de Terra e Paixão após testar positivo para a Covid-19. Além dele, a atriz Tata Werneck também recebeu o diagnóstico da doença e estará ausente nos próximos capítulos da novela das 21. Graças a Deus, porque não vai fazer falta nenhuma, né, Tata Werneck, porque é um enredo chato para ela, essa é a verdade. E o ator estava sentindo os primeiros sintomas de forma leve desta última terça-feira, algo que o fez reclamar nas redes sociais. Estou com um corpo meio amuado, deve ser a academia, porque parei de malhar três dias e voltei agora. Papai Tadodói, meu corpo todo dolorido, estou sem energia, comprei sopa, vitamina, resfenol, só homem mesmo para chegar nessa situação. Parecia até que eu ia me internar. Obrigado, mãe, por me aturar, disse nos stories do Instagram. Em comunicação da Globo, afirmou que a trama não será prejudicada com o desfalque de Tata e Jonathan Obvio. A novela segue o protocolo atualizado para os casos de Covid. Os roteiros de Terra e Paixão foram ajustados e a novela segue gravando normalmente, afirmou em nota enviada à revista Queen. O afastamento de Tata Werneck gerou revolta nas redes sociais, pois a artista teria promovido uma aglomeração no último fim de semana, quando ela comemorou seu aniversário de 40 anos, numa festa repleta de celebridades. Vai nascer uma nova variante vindo da festa. PQP, rico não se controla. Logo ela, que criticou tanto quem se aglomerava durante a pandemia, reclamou o internauta. A atriz fez questão de respondê-lo. Vai levar no seu, seu babaca. Fui a única que ficou em casa nesses anos. Nunca desrespeitei uma pandemia. Vai a... Isso mesmo que vocês ouviram. Eu quero saber a sua opinião sobre isso. Deixa o like, se inscreve no canal. E com mais informações sobre Terra e Paixão, eu volto aqui e informo para vocês. Fiquem todos com Deus. Um final de semana abençoado a todos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.